E salve rapaziada, com vocês aqui mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje vai ser mostrando pra vocês aí como que baixa o Mesozoic, tá? Muitos de vocês aí estão com dúvida, não sabem como que baixa. Então eu vou ensinar pra vocês aqui como que baixa e também como criar a conta aí, tá rapaziada? Como criar a conta, então fica aí até o final do vídeo que eu vou explicar tudo pra vocês. Lembrando rapaziada, que é um APK teste, tá? Não é o jogo oficial aí, o lançamento oficial. O jogo tá em pré-registro aí rapaziada, lá no TepTep. E eu vou deixar pra vocês aí o link, pra quem quiser fazer o pré-registro. E também o APK pra download aí, beleza rapaziada? Então eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado aí, o link pra pré-registro e o link do APK. E eu vou ensinar pra vocês aqui nesse vídeo como que baixa o APK, tá? Porque como o jogo ainda tá em pré-registro aí, o desenvolvedor soltou aí o APKzinho aqui pra gente testar o jogo, jogar. Não é a versão final, tá? Mas já dá pra gente se divertir bastante aí rapaziada. Então bora lá, que eu vou mostrar pra vocês aí como que baixa e também como criar a conta. Bora lá. E bem rapaziada, então aqui na tela aqui, isso aí é um vídeo anterior que eu postei, mas se vocês clicar no link aí vai ser a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma aí. Aí vocês vão abrir os comentários aí rapaziada, vai tá esse link aí, tá? É a mesma coisa, só é outro vídeo, mas é a mesma coisa, só se você clicar aí. Lembrando que saiu a atualização do jogo e o APK já tá atualizado, tá? Atualizei o APK. Vocês vão clicar aí, tá? Vão aguardar aqui carregar. Aí tem ali rapaziada, a opçãozinha Android e o Windows, tá? A opção Android aí, é lógico que é pra celular e a opção Windows, pra quem quiser jogar no PC aí, né? Tem também o link. Mas acredito que você aí vai querer jogar no celular, então, você vai clicar ali em Android, rapaziada, tá? Tá ali, já apareceu o nomezinho. Clicou em Android? Vocês vão clicar no primeiro link. Isso aí rapaziada, ó. Lembrando que é a versão atualizada, tá? Essa versão aí é a mais atualizada. Saiu ontem ou anteontem. Não me lembro. Enfim. Vocês vão clicar aí nesse link, tá? Não tem dificuldade. E vai entrar nele. Clicar aqui. Aguarda um pouquinho. E vai abrir essa tela. Assim que abrir essa tela, rapaziada, tá? Ali a opçãozinha azul ali, fazer download. Vocês vão clicar nela, tá? Não tem dificuldade. É só clicar. E pronto, rapaziada. Vem pra cá. Aí você clica ali em fazer download. Ah, já tá sem mais... É seguro e tal. É seguro, rapaziada. Pode baixar tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. Eu não vou baixar porque eu já tenho. Mas é só clicar ali em fazer download. Tranquilo, rapaziada. Não tem dificuldade, cara. É simples. Aí vocês deixam nos comentários aí se vocês conseguiram ou não. Beleza? Mas é isso. Ah, JC. Beleza. Mas eu quero saber como que cria a conta. Tranquilo, rapaziada. Vamos entrar lá no jogo, né? A gente vai fazer isso dentro do jogo, é óbvio, né? Então bora lá. Vamos entrar no game aí. Eu vou mostrar pra vocês como que cria a conta, rapaziada. Bora lá. Ok, galera. Estamos aqui dentro do jogo já, né? Quando vocês instalar aí que vocês abrirem aqui. Vai aparecer essa telinha. Aí vocês vão clicar ali em login, rapaziada, tá? É só clicar ali no nomezinho azul. Tem aqui, rapaziada. É registro e entrar. Registro aí pra vocês querem uma conta nova aí, né? Caso não tenha. E entrar ali. É pra vocês entrar aí. Caso já tenha uma conta, né? Coloque ali. E logue ali. Tudo bonitinho. Beleza, rapaziada? E aqui, galera. Vocês vão basicamente ali em apelido preencher com o e-mail de vocês aí. Tá? Embaixo ali em conta eu coloquei o nome do canal aí e a senha vocês que escolhem, tá bom? Então é isso. É só preencher com o e-mail de vocês. Colocar um nome aí que você quer que apareça dentro do jogo. E a senha. E embaixo ali confirmar a senha. Beleza? É isso, rapaziada. Não tem dificuldade, tá? É fácil aí pra quem quiser... Logar o jogo aí. É simples. Tranquilo? E aqui, rapaziada. Nesse caso vocês já tiverem a conta, tá? E for logar de novo. Aí vocês colocam o e-mail de vocês ali novamente. E embaixo ali a senha, tá? E basicamente é isso, rapaziada. Depois de ter colocado o e-mail ali novamente ali pra logar. E a senha de vocês, tá? É só clicar ali e entrar. Dar um cliquezinho ali. Aguarda aí, tá? E pronto, rapaziada. Tá aí. Conta criada. Logamos na conta. É só criar ali e começar ali. Aguardar carregar. Escolher o servidor. E ô, rapaziada. Como é que é fácil? Espero que tenha entendido. A primeira ali é evolução, tá? Só tem, se eu não me engano, três ou quatro espécies aí pra você jogar. E o outro servidor de baixo ali é sandbox, rapaziada. É tudo liberado. Os dinos é todo liberado aí. Você escolhe o que você quiser. Então, fica aí o critério de vocês. É só clicar ali e entrar. E aguardar carregar, rapaziada. Prontinho, rapaziada. Feito isso. É simples aí. Espero ter ajudado vocês. E é isso, rapaziada. Deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. E qualquer dúvida, cara. Deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo vocês, tá? E é isso. Espero ter ajudado. Obrigado a você que assistiu até aqui. E se você assistiu, cara. Deixa o like aí. E eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Valeu. Falou. E fui. E se você assistiu, cara. E se você assistiu, cara. E se você assistiu, cara. Tchau, tchau.